Música Veja nesta edição, campanha nacional de vacinação pretende atingir mais de 24 milhões de pessoas em todo o país. Conheça melhor os principais sintomas da miocardite. A dica de economia com Pedro Loureiro. Ministério Público realiza consulta pública com a população. Consumir refrigerantes não traz benefícios ao organismo. Arquivo Público, um lugar da memória paraense. Governo do Pará quer definir critérios de compensação pelas perdas da lei Candir. E Engênio Murutuku retrata a memória de Lande e lembra a batalha da cabanagem. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 25 de abril, já está no ar. Música O Ministério da Saúde pretende imunizar mais de 24 milhões de pessoas em todo o país durante a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, a meta é imunizar 80% do público-alvo, que inclui idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 2 anos de idade, gestantes em qualquer período da gestação, além de grupos indígenas e profissionais da área da saúde. Cerca de 500 mil presos também deverão receber a vacina este ano. É a primeira vez que o grupo será imunizado. As crianças que receberão a vacina pela primeira vez deverão receber duas doses no intervalo de 30 dias. As que já foram vacinadas no ano passado deverão receber apenas uma dose, assim como os demais grupos. O grande dia de mobilização será no dia 5 de maio. Neste dia, todos os postos de saúde funcionarão de 8 às 17 horas. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Médicos de 12 estados, inclusive do Pará, suspenderam os atendimentos nesta quarta-feira, Dia Nacional de Advertência aos Planos de Saúde. Eles reclamam contra os baixos honorários e a interferência dos planos na relação médico e paciente. É a terceira mobilização no intervalo de um ano. Os atendimentos de urgência e emergência serão mantidos, mas as consultas estão suspensas. Os médicos pedem que os planos reajustem anualmente os honorários, que paguem multa se atrasarem o pagamento e que haja uma justificativa formal para as negativas de pagamento. O Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a Federação Nacional dos Médicos também reforçaram o pedido para que as empresas de saúde negociem as reivindicações com os médicos. A miocardite é uma inflamação do miocárdio, um músculo cardíaco. Ela pode ser comumente confundida com doenças mais simples, como virose, mas precisa ser tratada. Dores no peito, arritmia, diminuição da respiração, inchaço nas pernas, tornozelos e pés. Estes podem ser sintomas da miocardite, uma inflamação na camada muscular grossa da parede do coração. A miocardite é uma inflamação do coração, na maioria das vezes causada por uma infecção. Pode ser por bactéria, por vírus ou por outro agente infeccioso. A maioria das pessoas confunde a miocardite com uma virose, uma doença comum, mas com o passar do tempo nota que o coração começa a inchar. Por isso é importante sempre ficar atento aos sintomas e, claro, procurar um médico. Os principais sintomas são aqueles sintomas de agressão ao coração. Pode ocorrer falta de ar, pode ocorrer uma arritmia cardíaca, levando a palpitação, a aceleração do coração. O paciente pode até ficar um pouco inchado. Tudo isso pode acontecer na vigência de uma miocardite. Para fazer ou confirmar um diagnóstico de miocardite e determinar o grau da doença, alguns testes precisam ser feitos. O diagnóstico é um quadro basicamente assim, um quadro de evolução cardíaca, com esses sintomas que sugerem uma evolução cardíaca, e um paciente que teve febre atual ou recente. A miocardite geralmente é consequência de uma outra doença. Por isso, o tratamento é diferenciado para cada caso. Em geral, a miocardite é uma consequência de uma outra doença. Por exemplo, a leptospirose, por exemplo, a doença de Chagas na sua fase aguda. Então, você trata a doença de base. Você tem que tratar a doença que causou. E a miocardite é uma consequência. Tratando a doença, você pode resolver. Os gastos dos brasileiros no exterior, no primeiro trimestre de 2012, somaram mais de 10 bilhões de reais, estabelecendo um novo recorde para o período, segundo dados do Banco Central. Em relação aos três primeiros meses do ano passado, o valor gasto por turistas brasileiros fora do país cresceu 13,2%. Já os estrangeiros gastaram cerca de 2 bilhões de dólares no Brasil. Isso representa um aumento de 11,7% na comparação com o mesmo período de 2011. Mesmo com recorde no trimestre, os gastos brasileiros no exterior registraram variação negativa pelo segundo mês consecutivo. Segundo o Banco Central, a redução ocorreu pela valorização da moeda americana. Parece até mentira, mas tem uma administradora de cartão de crédito que está entrando no mercado brasileiro com um diferencial competitivo inédito. Parcelamento de compras de serviços em até 200 vezes. Isso mesmo, não me enganei não. São 200 parcelas no cartão de crédito. Ou seja, aproximadamente 16 anos pagando. A minha opinião de educador financeiro e de consumidor é que isso deveria ser proibido. É um verdadeiro atentado à economia familiar. O pior é que a empresa ainda posa de benfeitora como se estivesse fazendo um grande favor ao usuário. Fazendo comparações simples, até pouco tempo, nem casa própria era financiada em um prazo como este. Carro, quando algumas financeiras começaram a parcelar em 120 meses, as autoridades financeiras caíram em cima e proibiram. Vejam bem, uma compra aqui e 200 meses pagando. Preste bem atenção, 200 meses. Como consumidor, fuja de empresas que querem lucrar sem se preocupar com os transtornos que provocam nas vidas dos clientes. Pense bem e fuja dessa armadilha. Até a semana que vem. O Senado Federal aprovou em dois turnos a proposta de resolução que unifique em 4% a alíquota do imposto sobre mercadorias e serviços cobradas sobre produtos importados em operações interestaduais. A nova regra para o ICMS passa a vigorar a partir de janeiro de 2013. O objetivo da proposta é acabar com a chamada guerra dos portos nas operações interestaduais com produtos importados. Atualmente, a alíquota praticada nas operações interestaduais é diferenciada. Alguns governos estaduais oferecem incentivos fiscais para atrair mercadorias importadas para seus portos. O Ministério Público Federal quer ouvir a população sobre temas importantes que a instituição deve atuar. A consulta pública para aperfeiçoar o trabalho do MPF acontece em todo o país e nesta terça-feira foi realizada em Belém. Poucos cidadãos mostraram interesse em demonstrar ao Ministério Público temas importantes em que a instituição deve atuar. Alexandre sente na prática essa falta de vontade. Seu problema envolve moradores de 20 bairros de Belém, mas apenas ele e um amigo lutam pela situação. As pessoas não acreditam no seu poder, as pessoas até confundem. Ah, Alexandre, Antônio Carlos, vocês poderiam ser líderes comunitários. Não precisa estar na Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ao poder público benefício de forma individual ou coletiva. Logo, não é só a minha casa no bairro da Pedreira, na Vila Freitas, na Antônio Baino de Pedruína de Marquês de Erval. E também não é só o Antônio Carlos, na João Balbi, entre 9 de janeiro e canal Antônio Anunes e os atingidos. Então, percebendo-se que não são só duas casas que vão para o fundo logo, uma ação civil pública ambiental. O Ministério Público atua em questões relacionadas à cidadania, políticas públicas, cumprimento de leis, direitos do consumidor, proteção ao meio ambiente, assuntos relacionados à sociedade. Em 2011, o Ministério Público Federal atuou em mais de 760 mil processos espalhados por todo o país. Destes, pelo menos 500 mil eram processos criminais e cerca de 250 mil da área cível. Mais de 5.570 pessoas foram processadas por improbidade administrativa nas 886 moções movidas pelas 172 unidades do Ministério Público em todo o país. Para aperfeiçoar sua atuação, a instituição ouviu a sociedade. A gente trabalha em prol da sociedade, o nosso trabalho é como advogada da sociedade. Então, a gente precisa saber da sociedade que é a nossa cliente, a maneira como ela enxerga a nossa atuação. Se ela, quais os problemas que ela percebe, o que ela acha que se pode melhorar, que se pode aperfeiçoar. E nada melhor para a gente ter esse retorno do que conversando diretamente com as pessoas. No Pará, são 16 procuradores para atuar em 143 municípios espalhados em mais de 1 bilhão de quilômetros quadrados. O PROCON divulgou o relatório de ações realizadas em agências bancárias de Belém entre 28 de março a 23 de abril. A operação percorreu os bairros da capital e constatou algumas irregularidades. Dentre elas, estão o não cumprimento do tempo máximo de espera dos consumidores nas filas e a não exposição do Código Nacional de Defesa do Consumidor. O tempo máximo para que o cliente seja atendido é de 30 minutos nos dias normais e não pode ultrapassar 45 minutos nos feriados ou em dias de pagamento. Para denunciar situações que violam os direitos do consumidor, basta ligar para o telefone 373-2805 ou ir à sede do PROCON na Travessa Castelo Branco 1029, no bairro de São Brás, em Belém. Consumir refrigerantes é um hábito da maioria dos brasileiros. No entanto, especialistas insistem que a bebida não traz benefícios para o organismo. Refrigerantes são bebidas comumente encontradas nas mesas acompanhando as refeições diárias. Consumo muito. Três a quatro dias por semana. Há quem prefira light, outros diet e há quem consuma bebida sem essas definições. Mas afinal, o que é o refrigerante? O refrigerante é uma bebida gaseificada que, no nosso entendimento na área de nutrição, é uma bebida que não tem nutriente, no ponto de vista de vitaminas e minerais, acaba tendo uma quantidade de carboidrato alta, uma quantidade de sódio alta, mas não traz benefício a nenhuma saúde. Há uma nova denominação para essa bebida. São refrigerantes zero, mas a legislação só reconhece os produtos light e diet. Qualquer produto que você retira 100% de algum componente desse produto, ele já pode ser registrado como diet. Então, por exemplo, açúcar. Se você retira 100% do açúcar e substitui pelo adoçante, ele é considerado diet. O produto light já é quando você retira, no mínimo, 25% de algum componente desse produto. Então, se você retira 25% de açúcar e coloca 25% de adoçante, esse produto já pode ser considerado light. A maioria das pessoas consome refrigerantes diet por não possuírem a sacarose e serem, consequentemente, 100 calorias, evitando o excesso de peso. Mas especialistas afirmam que o refrigerante é uma caloria vazia que não traz benefício ao organismo. No momento que você tem uma quantidade acima de açúcar, uma quantidade elevada de açúcar, se for considerando o refrigerante normal, você acaba excedendo a quantidade de caloria, excedendo a quantidade de açúcar e também trazendo um benefício à saúde. No momento que você tem uma quantidade de sódio maior, é um produto que é muito ruim para os pacientes hipertensos. Na tentativa de fugir dos quilíneos indesejados, muitas pessoas preferem o refrigerante light ou diet ao suco de frutas. O suco realmente possui mais calorias, no entanto, possui nutrientes essenciais ao nosso organismo. E um organismo com proteínas funciona bem melhor para a prática de atividades físicas. Assim, consumir um suco de fruta ajuda a manter a saúde do corpo e a emagrecer naturalmente. Nós, nutricionistas, recomendamos que a substituição desses refrigerantes sejam feitas pelos sucos de frutas. De preferência, suco de frutas naturais, ou preparado com a fruta in natura, ou até as polpas de frutas. Porque no momento que você ingere esse tipo de bebida, que são os sucos de frutas, você vai ingerir mais vitaminas, mais minerais, até com uma quantidade de caloria maior quando comparado com refrigerante light. Porém, o benefício dessa bebida é muito maior para o metabolismo. Estudo divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente relaciona a redução do desmatamento na Amazônia na última década a uma maior rigidez na legislação ambiental federal. A pesquisa também aponta que a diminuição no desmatamento na região foi possível por causa dos aumentos nos preços agropecuários. Segundo os pesquisadores, os preços influenciam a derrubada de florestas para a produção agrícola e pecuária. A divulgação da pesquisa ocorre no momento da votação na Câmara Federal do Código Florestal. Em 2011, o governo federal registrou a menor taxa de desmatamento na Amazônia desde o início da medição, 6.200 quilômetros quadrados. E você acompanha ainda nesta edição Arquivo Público, um lugar da memória paraense. Governo do Pará quer definir critérios de compensação pelas perdas da Lei Candir. E Engenho Murutuku retrata a memória de Lande e lembra a Batalha da Cabanagem. Fundado em 1894, o Arquivo Público do Pará, é um espaço de preservação, conservação e acesso a informações históricas do Estado. Um lugar que, ao longo do tempo, guarda a memória paraense. No Arquivo Público, um acervo com mais de 4 milhões de documentos de épocas históricas e atuais, como os documentos que vêm de secretarias estaduais, municipais e federais. A cada ano, esse número de documentos pode aumentar devido ao repasso do material de cada governo ao Arquivo Público. No início do trabalho do Arquivo, foi recolhida uma grande massa documental que juntou documentos de todas as secretarias, de todos os poderes. Na verdade, a gente tem documentos do Executivo, do Legislativo também, do Judiciário. Então, ele começou a funcionar dessa forma, com o recolhimento dessa grande massa documental, que juntou e formou um acervo, que até certo tempo funcionou em conjunto com a Biblioteca Pública. Foi fundado em conjunto, só que cerca de, acho que 80 ou 90 foi separado, a biblioteca foi para o Centur, e o arquivo permaneceu aqui nesse prédio com acervo. Aqui, existe uma equipe de profissionais que planeja, coordena e restaura documentos que por meio do tempo ficaram deteriorados, mas que devido a um tratamento especial, são recuperados. Aqui, a região é considerada uma estufa natural, para documento é o pior possível. Então, é complicado, a gente tenta manter uma temperatura o mínimo possível quente, nem tão quente, nem tão fria, tenta controlar um pouco a umidade, a gente usa desumidificadores e tudo, mas o fundamental é justamente o suporte do documento, né? É você colocar ele num invólucro adequado, usando o papel correto. Antigamente, se usava papel craft, hoje a gente já usa um papel neutro, que não passa nenhuma informação para o papel, não transpassa nada para o papel. Então, a gente armazena ele da melhor forma possível, né? Quem mais frequenta o arquivo público são pesquisadores de graduações, mestrados e doutorados. Pessoas que mergulham nas informações existentes em documentos raros, como este, um mapa cartográfico da costa brasileira, confeccionado à mão por João Teixeira em 1640. Como este, só existem dois em todo o mundo. Na época, principalmente no período colonial, você tinha todo tipo de comunicação, cartas, memorandos, ofícios, muita coisa, uma forma verbal era feita, a pessoa, a verbação, né? A pessoa chegava, então, basicamente manuscritos. Mas, assim, é principalmente termos de gestão, era envio de suprimento, envio de pessoal, recebimento de carga, de dinheiro, tudo era registrado, manuscrito. Os objetivos gerais de um arquivo público no Brasil são editados pelo Regimento Geral do Arquivo Nacional, para ter acesso aos arquivos a alguns procedimentos. Como a nossa função é guardar esse documento e dar acesso a ele, a gente tem que tentar manter o máximo possível a informação. E como é que a gente mantém a informação? Mantendo o suporte. Então, o nosso documento, por exemplo, que é o mais antigo, que é a parte do colonial, hoje ele está suspenso para o público em geral, né? E ele está sendo utilizado só para digitalização. E aí ele está sendo digitalizado, e aí, se ele sendo digitalizado, ele já pode ser acessado normalmente, e a gente pretende no futuro colocar essas informações na internet. Mas hoje a gente tem cerca de 200 códices já digitalizados, né? O Supremo Tribunal Federal começa a julgar, hoje, os processos que questionam o sistema de cotas nas universidades públicas do país. O STF vai analisar a validade da reserva de vagas para estudantes negros prevista pela Universidade de Brasília. A UNB foi a primeira universidade federal a instituir o sistema de cotas em junho de 2004. Os ministros também vão definir os critérios e perfil do estudante apto a receber Bolsa do ProUni. Também será avaliado um recurso de um estudante gaúcho que foi eliminado do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apesar de ter obtido notas mais altas que os cotistas. O governo do Pará vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar obrigar o Congresso a definir os critérios para a compensação aos estados pelas perdas da Lei Candir. A ação está sendo finalizada pela Procuradoria-Geral do Estado e o governo estadual pretende apresentá-la na segunda quinzena de maio. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, 14 bilhões de reais. Esse é o prejuízo acumulado entre 1997 e 2010, período em que foi feita a última atualização sobre as perdas dos estados com a Lei Candir. Em vigor desde 1996, a lei determina a isenção do imposto cobrado sobre produtos e serviços que são destinados à exportação. É o chamado ICMS. Quando foi criada, a Lei Candir pretendia tornar as exportações brasileiras mais competitivas. Contudo, especialistas acreditam que a medida gerou prejuízo nos cofres dos estados exportadores. Agora, o Pará recorre ao Supremo Tribunal Federal para que sejam adotadas normas para a compensação dessas perdas, visto que os repasses feitos pela União para suprir a perda com a desoneração das exportações não passa de 10% do que o Estado arrecadaria caso continuasse a cobrar o imposto de tudo o que sai do Estado. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Cerca de 39% da população paraense ainda não prestou contas com a Receita Federal, faltando apenas seis dias para o fim do prazo de envio da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. A meta de declarações para o Estado do Pará até o dia 30 de abril é de mais de 436 mil declarações. Em toda a segunda região fiscal, que compreende os estados do Pará, Amazonas, Rondônia, Acre, Amapá e Roraima, são aguardadas mais de um milhão de declarações do Imposto de Renda. Mas até o momento, a Receita só recebeu 649 mil declarações da segunda região fiscal. Quem perder o prazo poderá receber uma multa mínima de R$ 166,00 ou de 20% do imposto devido. As obras do BRT em Belém foram liberadas. Os trabalhos vão continuar nas avenidas Augusto Montenegro e Almirante Barroso. Uma liminar liberou a continuação das obras do BRT. As obras foram suspensas na semana passada porque o Tribunal de Justiça exigia uma comprovação de que existem recursos para que o projeto seja executado. Os recursos utilizados para a construção do BRT virão do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, com um investimento de R$ 498 milhões nas obras. O projeto BRT será interligado com o Programa Ação Metrópole do Governo do Estado. A Prefeitura de Belém ficará responsável por fazer a ligação do trecho que vai de Icoraci a São Braz. Já o Governo do Estado ficará responsável por um segundo projeto, que inclui o BRT nos trechos que ligam a BR-316 e em trocamento ao município de Marituba e o prolongamento da Avenida João Paulo II. Hoje e amanhã, o público da capital paraense poderá visitar o navio veleiro Cisne Branco da Marinha do Brasil. A embarcação está tracada no caso da escadinha do Porto de Belém e poderá ser visitada das 14h às 18h. O Cisne Branco possui 76 metros de comprimento, 32 velas e capacidade de embarcar até 24 tripulantes em treinamento, além da tripulação de 60 militares. Ele foi construído para representar a Marinha Nacional em grandes eventos náuticos e contribuir para a formação marineira dos militares da Marinha do Brasil. Um monumento vivo da história e cultura paraense e que retrata a memória do arquiteto Antônio Landi e nos lembra a Batalha da Cabanagem. Estamos falando do Engenho Murutuku. As ruínas da capela que pertence ao Engenho Murutuku estão localizadas numa área de aproximadamente 2.800 hectares, tombadas como patrimônio histórico e cultural da União. O espaço atualmente pertence à empresa brasileira de pesquisas agropecuária Embrapa. Hoje, só restaram os traços neoclássicos da capela dedicada à Nossa Senhora da Conceição. O Engenho Murutuku foi construído no século XIX e entrou em ruína em 1850. O engenho funcionou com energia de maré, nós temos evidências disso. O local da roda d'água é sujeito à energia de maré, a inundação periódica do pré-mar, durante o qual a água era retida através de barragens e depois liberada durante a vazante para fazer funcionar a roda d'água. Posteriormente, o engenho foi transformado em energia a vapor e perdurou até o final do século XIX. Existem no terreno dois prédios construídos há alguns anos que serviriam de espaço para exposição, mas também estão em ruínas. É um pavilhão construído em 1996, que seria um pavilhão de exposições, por conta de uma ação, um termo de conduta, que teve um ajuste de conduta, melhor dizendo. E depois, lá atrás, nós temos um outro prédio, que seria um laboratório para guarda de material proveniente de pesquisas ao longo da alça viária. O engenho Murutuku revela que a comercialização açucareira ultrapassou as fronteiras da região nordeste, construído na época da colonização europeia na Amazônia. A própria arquitetura imponente que nós temos aqui, e no exame da documentação histórica, nós vemos sempre presente a inclusão do engenho Murutuku nas listas de engenhos aqui da região. Até um exemplo, em 1790, que existiam cerca de 100 engenhos e engenhocas aqui próximos, o engenho Murutuku era um deles. Inclusive, também, em 1860, há notícias da presença do engenho Murutuku ainda produzindo. Há registros de que no espaço do engenho Murutuku existiram a Casa Grande, local onde moravam os donos do engenho, a senzala, que abrigava os escravos, o engenho em si, que produzia o açúcar e a água ardente, e também a capela, restaurada pelo arquiteto italiano Antônio Landi. Segundo informações, a capela teria sido construída pela Ordem dos Carmelitas em 1711. Se tem notícias da presença de Antônio Landi, um arquiteto de Belém, aqui nesse sítio, como proprietário, a partir de 1766, tendo, inclusive, morrido aqui no final do século. A partir de então, o engenho passa a propriedade para os herdeiros, os filhos, a filha do Landi casou com um militar, e depois o engenho se tem notícias dele já na segunda metade do século XIX, inclusive com o registro fotográfico do Antônio Fidanzo, um fotógrafo aqui muito famoso, e mostrando que havia uma vida contínua nesse espaço físico aqui, que tinha os proprietários, os trabalhadores, os escravos e escravizados que trabalhavam aqui também, que eram índios e também africanos. O historiador explica que o Pará chegou a contar com um mar de 40 engenhos e que o local teve relação com a guerra da cabanagem. Um dia na vida, vamos dizer assim, do engenho foi esse do acampamento, que seria o acampamento dos cabanos antes de um ataque a Belém. Mas além disso, o que é importante é que nós estamos tratando o engenho como um local, num cenário, de um processo histórico. Um lugar cercado pela natureza, que revela passagens importantes de pessoas que influenciaram a história de nossa cidade. Segundo documentos de época, Antônio Landi teria escolhido o engenho Murutuku para morrer. E você poderá assistir o Nazaré Notícias desta quarta-feira e as matérias exibidas no Jornal de hoje através do site www.fundaçaonazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!